Mais uma segunda-feira iniciando e começamos agora o boletim semanal com a nossa análise de mercado da soja. Juan, seja bem-vindo. Vamos lá. Primeiramente, vamos recapitular como o mercado se comportou nessa última semana. Por favor, bom dia. Bom dia, Aline. Estudos cumprimentos a todos que nos acompanham. A semana anterior foi bastante movimentada e essa movimentação foi principalmente por conta de um reacendimento, de um receio, de uma recessão global. Então, a quebra do último banco lá dos Estados Unidos trouxe mais um movimento de cautela para o mercado. E, de certa forma, refletindo no mercado de commodities. Além disso, também tivemos movimentações relacionadas aos bancos centrais sobre o aumento de taxa de juros lá nos Estados Unidos. No Brasil, tivemos a manutenção da taxa, que por si só já traz uma pressão, uma contenção de consumo no geral e afetando principalmente as commodities agrícolas também. Apesar disso, a soja, na sexta-feira, em Chicago, teve uma reação e acabou fechando a semana no campo positivo, trazendo, conforme a gente tinha adiantado na segunda-feira, oportunidades boas para os produtores fecharem, pelo menos, parte do seu produto aqui no Brasil. Certo. Boa, então, muitos acontecimentos pelo mundo. E agora, o que a gente pode esperar do mercado da soja nos próximos dias? Ela vai subir? O que o produtor deve se preparar? Essa semana é uma semana bastante complicada de fazer previsões. Nunca é fácil, mas essa semana é mais complicada, principalmente por conta do relatório, o famoso e tão esperado relatório de oferta e demanda mundial, que é divulgado mensalmente pelo USDA, e nesse mês ele vai vir na sexta-feira, dia 12. Ele é um relatório bastante aguardado e esse mês, em especial, por conta que ele já vai trazer números, os primeiros números da safra 2023-2024 lá dos Estados Unidos, que até então encontra-se sem problemas maiores, mas o relatório traz direcionamentos para o mercado. Além disso, espera-se mais uma redução da safra argentina, que o USDA sempre se encontra aí naquele viés conservador, sempre trazendo reduções mais superficiais, porém, ainda acredita-se que a produção da Argentina vai ter mais uma queda desses números. E, por fim, uma queda também nas exportações norte-americanas. normal e natural para essa época do ano, perdendo nesse momento espaço para o Brasil. Além disso, Aline, teremos também movimentos de exportações brasileiras, de acordo com os órgãos que monitoram esse setor, a Secretaria de Exportação, por exemplo, ela imagina, ela projeta que haverá uma redução em relação ao ano passado dos números de exportação, principalmente por conta dos desafios logísticos que ainda perduram nos portos brasileiros. Isso vai trazer números inferiores ao mês anterior, desculpa, ao mês, ao ano passado, porém, um pouco acima do esperado e do planejado. Além disso, o clima nos Estados Unidos e a evolução do plantio também será acompanhado de perto, até então, como eu disse, sem nenhum tipo de problema sério que vá resultar em oscilações ou movimentações inesperadas para Chicago. E eu trouxe também um ponto de observação que é em relação às esmagadoras, ou seja, às indústrias que processam a soja para obter o farelo e o óleo de soja. O que aconteceu? A Argentina, ela é, atualmente, a maior exportadora de farelo e óleo de soja. E com a quebra de safra lá naquele país, a gente traz oportunidades extras para o Brasil. Quais são essas oportunidades? Primeiro, de exportação da soja para a Argentina, que até o momento vem comprando bastante volume. Já tivemos volumes perto de um milhão de toneladas exportadas. E, consequentemente, também tem a chance do Brasil se tornar o principal exportador de farelo também, ou seja, tomando o lugar da Argentina, principalmente por conta dessa situação de quebra de safra lá na Argentina. Então, o mercado também fica de olho nesse movimento, que, possivelmente, o relatório de sexta-feira vai trazer novos direcionamentos também. E, por fim, analisando todos esses cenários, todos esses fatos, considerando que o dólar também vai ter uma semana de continuidade de queda, nós aqui acreditamos que essa semana será uma semana de redução ou queda nas precificações da soja brasileira. Obrigada pelas informações, Juan. Nós voltamos na próxima segunda-feira na nossa tradicional análise de mercado. Mais informações você encontra em agrolink.com.br. Obrigada, Juan. Nós se agradecemos, Aline. Até a próxima. Até a próxima.